Você tem cara de mal? Eu gosto disso. 30 segundos para a liberação das tropas. Nossa, o Caim. Mano, esse aqui não vai dar nada. Não adianta, não. Esse aqui não vai dar em nada. Melhor nós fazer o bagulho aqui quietinho, na moral. Detesto o comp repetido, irmão. Também. Alisson Rei Rezende, obrigado pelo like, meu querido. Seja muitíssimo bem-vindo. É filho do Marcelo Rezende? As piadas. Eu gostava dele, mano. Tadinho, né, mano? Ah, tá. Não perdi nenhum milho, mano. Mano, esse jogo aqui topar de focar a cena em você. Mano, qualquer um que você for, eu por junto, mano. Porque o Lucian tem escape, tá ligado? É. Mas eu posso dar uma surra nele. Tem perigo dele fugir, mano. Tô longe. Acho que eu vi um gatinho ali, mano. Não, não vi não, mano. Tá tudo dentro ali, já pode vir. Hum. Põe isso aqui. Forest of Blood. Pode voltar. Me ajuda aqui. Boa. Hum. Ah, mano. Não vou não, não vou não. Já gastei, meu filho. Onde? Ah, eu tava aqui, ó. Ah, é verdade, né? Por isso que eu falei que eu achei que eu tinha visto um cara ali. Vamos mostrar isso aqui rapidinho. Porque não adianta a gente matar e ficar sem vantagem na lane, né, mano? Aí mato. Tô com item atrás ainda, tá ligado? Ah, é. Nots toonks. Ah, mano. Saca as trajes. Eu apoiei pra cacetada, mano. Apoiei demais, mano. Até você chegar. Ah, mas eu não esperava, mano. Eu não esperava. Eu tava mó de boinha, farmando do nada. Você só foi vlupo. Eu falei, nossa, olha o cara. Vambora, vambora. Pé esperto, mano. Tem que ser... Ô, eles demoraram demais pra voltar pra lane, né? Ó, o Lúcio tá de espada longa. Vou voltar de picareta e bota, mano. Mano, se a gente manter a vantagem, o jogo é nosso, mano. Ó, tô subindo aqui pra ajudar o Veiguinha. Tadinho. Tadinho. Gastei meu ar de no drag, mas é necessário, né, mano? Visualizou também, mas e daí, né? Vai voltar pra lane? Nossa, você nem perdeu vida, mano. Ela tirou um total de zero de vida sua. Tem um ar que eu vou botar ali? Não, cara. Calma. Você vai ficar pingando. Eu tenho que mostrar onde era. Eu vou falar ali, vai saber onde era. Não, você pergunta primeiro se eu tenho ar de. Pergunta primeiro se eu tenho ar de, irmão. Ó, meu bem. Deixa eu empatear. Errou! Fico me sentindo pressionado, mano. Tô jogando uma mod boa e fica... Nossa, que ódio, mano. Nossa, parça. É só um ping só pra mostrar pra eu não sei onde é que você botar o ar. Eu sou nervoso, cara. Eu sou nervoso. Oxê. Por que você não pegou ele? Não, não. Não é hora, mano. É agora. Entendeu? Ah, mano. Tá suave. Tá bom, tá bom, tá bom. É tudo kill, mano. Tem drag e vivo, mano. Vou pegar só uns dois aí, cara. Seria bom fazer ele perder capta. Relaxa, mano. Tá suave. Dragão é importante. Mais do que isso. Ah, ele tá sem smite, mano. Deu boa, deu boa. Foi a mesma coisa. Hum, se pega esse Q ia pegar no olho, hein, mano. Eu não pretendo ficar mais muito tempo, não, viu? Tô com grana de VPC. Nossa. É, não. Já era pra gente ter voltado aí. É. Dragão, né, mano? Ah, meu amor. Nossa, parque. Você me deu vontade de flechar e dar o E agora. Ah, não tem mana pra nada, senão... É, apesar que eu acho que não matava no auto-ataque, se pá. E o Nair olhando. O Nair tá indo. Oxê. Aí, mataram. Kill him spring. Tá bom. Não, Nair deixou ele apanhar, viu, que é que você não viu. Machuquei pouco essa cena, hein. Mano, no próximo Minion eu pego seis, vou ninguém já ir. Eu já tenho seis, viu. Já tenho seis. Eu vou só dar R, parça. Dá. A kill é minha, caramba. A kill é minha. Não, pai. Não assim, né, mano. Já tá bom já, mas, cara. Kill him spring. Vamos levar essa wave aqui pra ele perder catapos. Isso não é muito seguro. Pô, mas a vibe do time dos caras também é um pedaço de cocô, né, mano? Por que ela ainda não veio ajudar os caras, né, mano? Ela é buzona. Ela deu invadir num cara lá pra ela com menos vida que o cara. Já tô como? Gumi do infinito. Nossa, essa parte daqui vai ser boa pra nós. O cara perdeu catapos? Eu nem vi, mano. Perdeu, né? Eles chegaram agora, né? Não vi, mano. Não tô prestando atenção na wave. Infelizmente. Ô, chega aí. Chega aí. Olha esses caras aqui. Olha as ideias desses caras aqui. Ah, não, irmão. Ela vai tá por aqui. Só pra avisar. Se for ter luta, vai ter luta, mano. 3x2 aqui. Mas eu vou. Ah, não. Vai tá embaixo, ó. Pega o... Peguei, peguei. Não, vai não, vai não. Deixa, deixa. Ah, vamos fechar ela. Vamos fechar ela. Nossa, ela já era. Nossa senhora, amassaram. Reduziram ela a nada. O meu farming tá muito ruim, cara. Leva a barrigada, uma só. Vai perder catapa, ó. A vidinha da nossa. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Só vamos, ignora. Mano, que me estressa na Deona, que ele é muito lerda, velho. Até com mobility, né, mano? Eu tive que gastar curar uma hora aí, porque eu tava tomando dano da torre, mano. Esse Kayn nunca tá de smite, né? Já reparou isso? Parece eu, digamos. Ó, vai ninhoinho, ó, vai ninhoinho. Estou saindo daqui. Estou sem... Ó, o pai tem maestria com pintinho em cima. Ó, quer me desrespeitar, mano. Mas foi ela que... Boa, my friend. Aí foi ela que pediu isso. Nós tava de boinha querendo dar recalco. Fiquei enchendo o saco, mano. É, que ela não contava com o fato de que você ia vir. Porque o certo era você ter resetado. É, eu ia resetar. Eu tava, mas aí eu vi você apanhando. Falei, não pode deixar. É, na cabeça dela não foi tão merda assim que ela fez, não. Ela foi até que esperta, mano. Se ela pegue essa oportunidade, ela ia faturar uma grana, mano. Ia. Ia ser 650 pila, mano. Ah, não pretendo morrer esse jogo. Você é louco? Eu só cheguei agora, assim, de farm, mano. Não, mas tá ruim, não. Tá ruim, não. Eu tô com 6 kills, né? Que teve muita briga, né, mano? Nossa senhora, meu. Que tira metade da vida do Lucian, mano. Vou fazer esse arongame aqui. É isso que eu tava vindo fazer. Olha o caçadinho, o caçadinho, o caçadinho, o caçadinho. Não, vim pra cá, vim pra cá, mano. Os caras vão vir aqui guardar. O que é esse caçadinho? O caçadinho foge, mano. Ele tem dois splet. Nossa, o dano do Lucian. Ele tá te dando massagem, velho. Tadinho, né, mano? Ele vindo de calçadinhos molhada. Ô, eu tô muito acima, mano. 7 barra 0. Tô forte, hein, mano. Será? GG. Nossa senhora, a gente jogou muito. Para. FF aos 15, né, mano? Tadinho, Tadinho. Tadinho, tchau. Tadinho. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri